E 2014 chegando. Aproveite as últimas atrações do ano. Na segunda da música, a série Visceral Brasil nos apresenta os índios Saruí Paitê, que traduzido para o português significa gente de verdade. Eles vivem em Rondônia e têm a tradição da cantoria e do uso da flauta de Itaquara para relatar seu cotidiano. A música é essencial nesse sentido para o Paitê, devido a isso que os Paitê são cantores. Na quarta de cinema, reveja Irassema, uma transa amazônica. Filme brasileiro cult que tem como cenário de sua história a construção faraônica da transa amazônica. Rodovia idealizada no governo Médici com mais de 4 mil quilômetros. A natureza é mãe, cria todo mundo. A natureza é mãe, coisa nenhuma. Fica essa gente aí esperando uma correnteza para botar barco na água. Estão chupando picolé aí por conta da filha. É, colhendo castanha, que nada. Tudo bom. A natureza é mãe, coisa nenhuma. A natureza é meu caminhão, rapaz. A natureza é a estrada. A natureza é essa baía que está vendo tudo maravilhoso. Na quinta do pensamento, comece o ano assistindo Pierre e Fatoumi Verguet, o mensageiro entre dois mundos, onde o fotógrafo e etnógrafo francês nos revela sobre as relações e as influências culturais entre Brasil e África, debruçando-se no candomblé. Você pode escravizar de qualquer maneira, você pode encarcelar, mas você não pode encarcelar a fé, a religião e a tradição de uma pessoa. Você pode encarcelar a fé, a religião e a tradição de uma pessoa que não pode encarcelar a fé, a religião e a tradição de uma pessoa que é capaz de fazer para descendentes de africanos. Se tomou o caso de Balbino, por exemplo, que quando conheci ele era um pequeno vendedor de Kiabo no mercado, nem sabia ler. Para um sujeito que era, como a hoje, perfeitamente contento de si, ele mesmo não se sentia humilhado com ninguém. E falava de igual a igual a qualquer pessoa, porque era filho de Xangô. Seja bem-vindo na programação do Curta 2015.